Asfixia Sinta-se puro como uma criança, mas continue crescendo Use a sua beleza de pensamentos e suas crenças para auxiliar as pessoas Pare de se trancar no planeta do pequeno príncipe Se você leu esse livro, lembrará de como seu planeta E um das demais pessoas que ele encontrava em seu caminho Era pequenino Vivendo desse jeito, fica mesmo difícil para você conseguir respirar Liberte-se dos medos, confiando na grande sabedoria Que o conduzirá pelo caminho certo e seguro em toda a sua jornada Relaxe e acredite somente nas coisas boas Pois o mal e a opressão estão dentro da imaginação das pessoas E elas é que os tornam realidade É muito bom crescer, pois é assim que eliminamos definitivamente as posturas de vítimas, de sofredores, de abandonados, de fracos, etc. E passamos a ter uma postura forte e sábia perante os obstáculos em nossos caminhos Saiba que crescer é poder usar os pensamentos e a liberdade A nossa maneira para inclusive sermos crianças no momento em que quisermos Ser criança é continuar a amar, sorrir, brincar com a vida Sonhar e realizar todos os nossos planos Sem interferência da vaidade ou do orgulho Cresça para poder ser criança Cresça para poder ser criança a vida toda Liberte-se do falso medo que é criado pela falta de orientação Respire a vida e oxigene suas ideias Estômago Simboliza a forma como assimilamos a vida e como digerimos as ideias Na bíblia está escrito Não é o que entra pela boca que contamina o homem Mas o que sai dela As pessoas que reclamam da vida resmungam o tempo todo Demonstram pessimismo Sempre dão seu contra antes de aceitar uma ideia Reclamam dos vizinhos, dos filhos, do marido, da esposa Acreditam no pior, etc São as que provocam fortes dores no estômago Como projeção de uma indigestão mental Se você tiver dúvidas quanto ao seu comportamento Pergunte aos amigos ou às pessoas da família Como você é Eles podem ajudá-lo a ver e a perceber esses seus hábitos No começo você teimará por dizer que é mentira Ou exagero das pessoas Mas depois perceberá que aquilo que está ouvindo Reflete exatamente a imagem que os outros têm de você O medo de encarar o presente É sem poder desabafar Devido ao seu orgulho A hipersensibilidade que lhe provoca Mágoas Pensamentos destrutivos Que nunca são eliminados da sua mente Tudo isso junto faz você achar que o mundo é perverso E sem descanso Veja como você se destaca dos demais pelo seu ceticismo e teimosia Todos estão sempre lhe dizendo Descanse um pouco Não passe nervoso Você precisa se distrair um pouco E tantos outros conselhos que lhe massageiam o ego Saiba que se você não quer abrir mão de alguns maus hábitos Mesmo que lhe causem problemas sérios É porque você necessita da atenção de certas pessoas Pois agindo como vítima Sua muleta será garantida por alguém que você chantageia constantemente Isso mostra o quanto você deve crescer E buscar o autoconhecimento para admitir essa verdade e policiar-se Pare de agir como criança E sinta que para ser feliz É preciso ser alegre e otimista Nas opiniões, nas atitudes, na fisionomia Em todos os setores de sua vida Quando você conquistar ou resgatar a coragem A força de vontade O amor próprio A independência emocional e financeira E compreender que Por trás de suas lamentações Você esconde o desejo de pedir algo a alguém Então você mudará completamente sua postura E assumirá seus problemas com sabedoria E em silêncio Se você está em conflito com alguém próximo E isso lhe causa profunda mágoa ou raiva Ou se está sempre tentando provar ao contrário Do que os seus adversários afirmam Saiba que você está nadando contra a correnteza E com certeza perdendo seu precioso tempo Deixe as coisas fluírem naturalmente Lógico que você deve lutar pelo seu ideal Mas ouça suas intuições E sinta o momento de parar com a teimosia E talvez mudar a estratégia Pare e analise seu comportamento Deixe de lado o seu costume de analisar o comportamento das outras pessoas Seja sincero consigo mesmo E reconheça que sua teimosia É do tamanho das suas dores de estômago Exatamente por você ser uma pessoa extremamente responsável Criativa, eficiente, cautelosa, perfeccionista e sensível É que acaba entrando em atrito Às vezes secretamente Com pessoas que não pensam como você Aprenda a ser mais tolerante e compreensivo Pois nem sempre a sua verdade é a verdade dos outros O que você acha que é certo Pode não ser certo para outras pessoas E o que lhe causa tristeza Pode ser considerado por outras pessoas Apenas exagero de sua parte Saiba compreender o mundo alheio E tente pelo menos respeitar as opiniões e desejos Que são diferentes dos seus Existem várias portas onde estão as respostas que desejamos Mas enquanto estivermos apegados às velhas ideias Não enxergaremos a saída por nenhuma delas Procure ignorar os detalhes de uma questão complicada Porque você vai acabar se perdendo no meio deles E passar muito nervosismo Tentando entender cada um Os detalhes representam muito pouco Na solução de determinadas questões E o que realmente importa no processo de solucionar algo É um comportamento reto, decidido e determinado Muitos detalhes levam a neurose Se você não souber lidar com eles Cuidado Seja flexível com você mesma e com as ideias dos outros Isso o ajudará a encontrar o equilíbrio emocional E a velha modéstia que tanto engrandece os seres humanos Destrua essa postura de vítima Encare o mundo de frente e com desejos de progredir Sem depender de ninguém para nada Graças a Deus Graças a Deus